E aí Só que não tem ninguém lá ainda, dá pra ver se vê, não é isso? Olha lá, Cássio! O pessoal entrando aí agora na live agora A nossa novidade aqui da nossa Jet Center, oficina Maria Clara também entrou pra nos fortalecer Muito obrigado a todos aí pelo carinho Esperar encher mais um pouquinho pra poder passar a nossa novidade aí Tá, pessoal? Com prazer eu vim aqui apresentar aqui pra vocês Porque tudo a gente vem conquistando ao longo do tempo E é claro que passa aí pros mais e mais alunos e amigos aí que vêm a conquistar Ok? Agradeço já a todos aí Jet Ski, Uba, Tuba, Wesley Show de bola! Vamos entrar, galera! Vamos entrar que eu vou Já tô ansioso aqui já, hein? Daqui a pouco eu vou soltar uma novidade pra vocês aí É a Jet Center Jet Ski, Rio de Janeiro Show de bola, parceiro Vamos lá, galera! Doze Chegar uns cinquenta aí eu vou soltar aqui, hein? É a novidade, hein? Nosso amigo Bora Bill Bora Bill tá dentro Entrou, acho que eu não vou aguentar mais não Vamos soltar logo Pessoal, com exclusividade aqui na Jet Center Hoje Vou Tá aqui fazendo a inauguração e o teste Do nosso tanque É, hoje com a novidade Um tanque de teste nosso aqui Profissional É um tanque aí que tá correndo já A vários locais aí O pessoal vem pedindo pra dar o apoio Mandando a planta E hoje a gente fez um pouco diferente E uma novidade aí Que nós temos hoje Beleza? É, então eu vou estar aqui Mostrando pra vocês aqui O nosso tanque Profissional Tá aí, pessoal Exclusividade Aqui na Jet Center Novo tanque Tático Pra fazer o teste Dos nossos equipamentos aí Mota Aquática Tá totalmente profissional Totalmente ajustável Pra acelerar o RPM E agora com uma grande novidade, pessoal A gente vai fazer o monitoramento Aqui dele agora Ao vivo De frente Com equipamento funcionando Nosso produto vai ligar a máquina aí Vai acelerar o máximo que ele puder Vamos fazer em tempo real Vamos fazer em tempo real aqui Que vem fazendo pelos nossos clientes Tá? E também nossos alunos Que vem fazer o nosso curso Tá aqui a nossa Nossa equipe aí, ó O mundo ali nos assistindo Parabéns pra todos aí Nosso galpão, ó Nós temos o nosso auditório Nosso curso Alojamento, pessoal Alojamento Pra que nossos alunos Passam a dormir aí E, é claro Desfrutar de todo o equipamento Que a G7 Sempre traz pra vocês Beleza? Mais e mais aí Vou estar mandando mais Vídeos aí Pra vocês poderem estar assistindo aí Se Deus quiser Tá ajudando a todos aí Um abraço aí Vai, Neto Dá o final Tchau Obrigado.